e muito bem meus amigos né que podemos ver aqui é babydosecoin fazendo um deslocamento positivo estamos aqui para falar disso nesse momento salve salve amigos da criptomoeda negrisco cripto na voz vamos com mais um vídeo inscreva-se no canal da cripto news eu conto com a sua inscrição já estamos aqui amanhecendo né ou em tarde é entardecendo né falando de babydosecoin você deve se inscrever aí no canal para ficar de olho nessa notícia maravilhosa tá bom é isso bora lá babydosecoin fazendo um deslocamento interessante aí uma listagem que está próximo vamos falar dessa listagem que está próximo daqui a pouco mas babydosecoin já começou a fazer aquele acúmulo de novo a galera aproveitando na listagem muita gente tá confundindo será que você também tá confundindo isso né você tá pensando o que que babydosecoin vai fazer a boa da boa da boa da boa calma rapaz isso é certo você tem razão mas mas é uma listagem onde alguns entram aí no anúncio e se posicionar antes para quando entrar lá na plataforma a galera já começar a fazer sua liquidação tirar aquele lucro dinheiro né isso não quer dizer que quando entrar lá vai alavancar mais ainda podemos ter certeza que por a plataforma bebezinha se a quinta maior do mundo evidentemente entrando lá vai aumentar sim o volume não é um volume de babydose que era em quatro milhões cinco a sete milhões vai passar a ser mais porque vai ser mais negociado vai ser então ali uns nove dez onze né vai vai subir esse volume esse volume não vai ficar lá embaixo como ficar vai ter um aumento porque tá disponibilizando para mais pessoas tá e você talvez entrando achando que quando entrar lá vai bater mil por cento calma não é assim que funciona beleza é isso bom sabendo disso vocês já estão né já estão aí de boa orientado e o que podemos perceber também é uma briga boa né babydosecoin 320 ele que foi ultrapassado ontem pelo flock flock veio aqui falou não não vou ficar para trás a gente é irmão eu e babydosecoin somos irmãos mas é o seguinte a a rivalidade existe né então não posso ficar para trás aí flock já foi passou o babydose agora o babydose falou peraí peraí que você não se compara né quem tem a maior capitalização sou eu né só diluída já é 1,1 bilhão meu parceiro calma aí abaixa o seu ego porque quem manda aqui sou eu então babydosecoin jogou aí para 321 milhões de dólares aí a sua capitalização de mercado volume tá ali em 13,8 milhões milhões de dólares aí registrando um aumento interessante de 47,5 por cento bom com a marca cap deveria atualizar o ranking babydose aqui né já tá ficando muito visível que é uma bela de uma sacanagem motivo pelo qual o babydose gosta de apresentar com a jack né aí um óculos na tudo aqui na com a jack porque porque o que mais cap se torna algo não confiável aqui visualmente em relação aí a atualização do babydose eu espero que a marca cap consiga aí a atualizar né observar mais aí o babydose porque babydose na minha opinião merece e tá aí na quinta né tá se deslocando para a quinta maior criptomoeda do mundo aí com uma sensação boa tá vamos ficar de olho daqui a pouco tem mais vídeos e babydose para você toma junto já que sou Gilberto Amaral Adriano também comentando aí na fé dele na lá na sem cripto sem cripto se eu não me engano né aquela cripto daquele daquele youtuber né youtuber não perdão daquele cara lá do o rapazinho que participou do Google né é isso cripto baby um abraço Viana um abraço também Nilson tá muito obrigado aí pelo seu comentário Paulo, Cláudio Jack, ou melhor Jack Copeiro também também estamos junto Costa, um abraço e é isso comentário automático a gente tira e lembrando que o seu comentário ele é sempre bem vindo, comente os próximos vídeos, estamos juntos a nós, um abraço, fui